No Brasil, muito se fala sobre inclusão digital e políticas públicas para este setor. Mas o certo mesmo é que para o indivíduo se manter globalizado, ou seja, conectado à rede mundial de informações, ele tem que desembolsar um bom dinheiro, pagar a banda larga, o provedor, o aluguel do molde em roteador, da velocidade contratada, negociar preços e condições, limites do tráfego de dados e por aí vai. A questão é tão complexa que a academia jurídica está de olho no setor. Vamos debater o direito digital, trabalho do mestre Vitor Hugo Pereira Gonçalves. Inclusão digital como direito fundamental. Dissertação apresentada à Banca Examinadora da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo para obtenção do título de mestre, tendo como sub-área de concentração direitos humanos. Confira também parte da bibliografia base deste trabalho e as últimas publicações de teses e dissertações que estão ganhando o mercado editorial. Para debater a dissertação do mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Vitor Hugo Pereira Gonçalves, convidamos Édio Azevedo, advogado e especialista em Direito Digital, e Célia Regina de Souza, especialista em gestão da comunicação e assessora da Secretaria de Inclusão Digital do Ministério das Comunicações. Quero aqui agradecer a professora Célia Pedacoga, professora Célia, também jornalista, né? Também. Também jornalista. Muito obrigado pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa Academia de hoje, de forma não diferente, também ao professor Édio. Muito obrigado pela presença. E já, além de agradecer pela presença, já pedi ao professor Vitor que faça então a apresentação do seu trabalho. Obrigado. Gostaria de agradecer o convite da TV Justiça, a presença da dona Célia, do Édio, para debater mais esse tema que é muito interessante, ao qual há 10 anos eu estudo, e não só estudo, mas trabalho na minha área, na prática, e é um tema muito interessante, muito complexo, como você já bem disse, e que nós estamos aqui tentando entender o que é. Muito se fala sobre inclusão digital, existem muitos discursos, nós temos o governo trabalhando na área de inclusão digital, mas pouco se entende do que seria o objeto de conhecimento inclusão digital. E essa foi a minha grande dúvida quando eu comecei a estudar esse tema 10 anos atrás. Do que nós estamos falando quando falamos de inclusão digital? O que é inclusão digital? Vimos que, recentemente, no marco civil da internet, o tema da inclusão digital é meio que jogado no final da lei, e o governo propõe que se faça a inclusão digital, mas não explica o que seria isso. É um direito? É uma situação, acesso somente a tecnologia? E eu fiquei muito em dúvida quando comecei o meu trabalho. Então, o meu primeiro movimento, no sentido de definir um objeto de conhecimento, foi definir o que seria uma inclusão digital. O que ela é? Ela é uma necessidade histórica. Nos últimos 10 anos, passamos por transformações nas telecomunicações, nas tecnologias de informação e comunicação, e nós temos um problema a ser enfrentado, que é uma necessidade histórica. Hoje em dia, o ser humano se realiza como ser humano, muito mais quando ele se acessa à internet, ou às benesses da internet, que muito se confunde a tecnologia com o que ela pode realizar para nós. Então, a tecnologia pode ser fonte de produção de conhecimento, ela pode ser fonte de troca de conhecimento, e o ser humano passa de simples passivo para ativo produtor de conhecimento. Essa transformação, que não é só o mero acesso, não é só a mera passividade, traz à inclusão digital um status novo, que é de necessidade histórica. Essa necessidade histórica, ela só pode ser enfrentada se for adquirida através de direitos. Se as pessoas têm direitos, e elas podem acessar a internet como um direito a ter acesso à informação, a ter acesso à liberdade, a ter acesso à igualdade com outras pessoas que têm o acesso ao conhecimento, nós estamos aí falando de um direito novo, um direito que está surgindo de uma necessidade histórica, que é o direito à inclusão digital. O que é um direito que, eu acredito, é um problema, na doutrina, hoje em dia, quando se fala de inclusão digital, se fala de inclusão digital como um direito simples, um direito que está no rol dos direitos civis comuns. Eu acredito que toda necessidade histórica é um direito humano, é um direito a ser apropriado e não atribuído. E essa é uma das características que eu trabalhei no meu mestrado, que há uma diferença entre atribuição de direitos e de apropriação de direitos. Os direitos humanos, eles são conquistas históricas da humanidade. Eles não podem ser derrogados, não podem ser afastados, porque, por um simples capricho que ocorre hoje em dia, muito se fala na internet, que esse direito humano caiu, não vale mais a privacidade, não temos mais direito à igualdade, porque nós estamos na era das telecomunicações e uma nova era está chegando. Eu discordo disso. Os direitos humanos são construções históricas, são necessidades humanas e nós temos que não só enfrentá-los, nós temos que colocá-los dentro das tecnologias. O tecnológico é uma extensão do ser humano. E aí foi um grande problema, para mim, foi enfrentado, é como incluir o tema da inclusão digital nos direitos. O que seria a inclusão digital nos direitos? E muito me deu trabalho, porque o direito está sofrendo uma série de consequências graves de que eles não estão dando resposta às questões eminentes de internet. Hoje em dia, nós temos muitas questões de pedofilia, crimes informáticos, honra. O que é honra na internet? Hoje em dia, nós falamos para pessoas, duas ou três, mas na internet nós podemos enfrentar uma série de acusações de honra contra as pessoas. Então, se eu faço alguma injúria contra alguém na internet, milhões de pessoas têm acesso e não sai, porque a internet não esquece. Então, do que nós estamos falando quando enfrentamos os direitos dentro das tecnologias de informação e comunicação? Esses são os desafios, porque o direito perdeu, nessas últimas análises, através das interpretações dos estudiosos do direito, ele perdeu a sua capacidade transformadora. ele virou um simples rebatedor de ideias colocadas. E daí vem a minha questão em relação a duas desconfianças quando se trata do tema da inclusão digital. Primeira desconfiança, a forma da lei. A forma da lei, ela atrasa a ideia de inclusão digital. A ideia de inclusão digital como direito é uma ideia dinâmica, é uma ideia que pode se antecipar a determinadas situações. Por exemplo, temos um cidadão de Carapicuíba que tem necessidade, tem um filho na escola e precisa estudar. Esse cidadão precisa ter acesso à internet. E lá, nós sabemos que a telefônica não tem dado acesso para a cidade como um todo. Esse cidadão, com direito apropriado à inclusão digital, ele pode enfrentar essa exclusão e falar para a telefônica ou mediante determinação judicial que, independente de se ter a lei ou não, eles chegaram e falaram eu tenho direito à inclusão digital porque é o meu direito fundamental. Esse é um direito de ação, direito de transformação social, porque você acaba obrigando a telefônica a fazer com que o acesso naquele lugar seja provido. Então, se eu colocar a inclusão digital e limitar a inclusão digital somente na letra da lei, nós estamos restringindo o direito que deve ser apropriado, que é diferente de atribuído. Hoje, o problema dos direitos humanos, eu estudo há cinco anos, muito fortemente, é o problema da atribuição de direitos. Todo mundo tem direito à igualdade, à legalidade, à liberdade, mas ninguém se apropria deles. Tem um estudioso muito bom chamado Amartya Sen, que ele ganhou o Nobel em 1981 com um tema de economia, que ele disse que o problema da economia não é um problema de dar dinheiro, de você prover condições financeiras para as pessoas, é prover condições de direitos. Ele chama de empoderamento das pessoas. A minha ideia de inclusão digital passa por essa ideia do Amartya Sen de inclusão digital empoderar os cidadãos a realizarem ações transformadoras. Porque o direito não responde a isso. Nós temos esse problema de que tudo tem que ser na forma da lei. E a forma da lei restringe transformações sociais, restringe necessidades históricas e lutas. Ela esconde as lutas que existem. Então, a minha desconfiança com a forma da lei é uma das primeiras questões que eu coloquei no trabalho. A segunda desconfiança vem do triunfalismo tecnológico. Muitas questões de inclusão digital, muitos debates que eu vou, muitos estudos que eu tenho, se referem à inclusão digital somente como um acesso à internet. Então, eu fiquei numa dúvida. E se esse acesso à internet mudar e no dia seguinte a gente tiver acesso à era do plasma? A gente perdeu o direito? Porque mudou a tecnologia? Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas o direito como valor, ele não pode ser restringido às tecnologias. Muitos se confundem nos trabalhos acadêmicos e nos trabalhos do próprio governo brasileiro, infelizmente. Porque um direito não pode ser atrelado à tecnologia. E essas desconfianças formataram o trabalho. O problema da inclusão digital passa no problema da inclusão do direito. Para você incluir no direito, você tem que transformar o direito a receber a inclusão digital. Não adianta você incluir algo no lugar que exclui automaticamente. Então, o direito, ele afasta teses novas, ele afasta essa ideia de que ele também é agente transformador social. Então, eu resgatei no meu trabalho uma ideia de Pierre Moussot trazendo Saint-Simon, um filósofo do século XVII, século XVIII, que é a ideia de rede. A ideia de rede, no início, era uma ideia de comunhão de pessoas. Que a comunhão de pessoas realizaria a universalização de direitos e realizaria a transformação social. Muito sucintamente, a ideia de inclusão digital é uma ideia universal. Ela tem uma universalidade, porque a inclusão digital é uma necessidade em qualquer lugar do mundo. e ela é uma universalidade com diversidade. Porque várias pessoas se realizam da mesma forma nessa rede, nesse direito. Então, por exemplo, temos um movimento zapatista no México, foi um dos primeiros movimentos que se utilizaram da internet. Os índios acessam muito a internet, eles se comunicam via internet ao redor do mundo. Os homossexuais, os negros, as pessoas se realizam na diversidade da universalidade da internet. Então, por isso, eu acredito que a inclusão digital, mais do que um simples acesso à internet, é uma ferramenta de transformação social, uma ferramenta que deve se apropriar como direito, porque, sem se apropriar como direito, nós ficamos baseados num discurso tecnológico, um discurso desse triunfalismo que impede as conquistas, que gera exclusões, porque a tecnologia não é aceita facilmente. Nós temos trabalho, no trabalho eu coloco no capítulo, sobre as exclusões, as formações das exclusões. Eu fiquei muito preocupado com isso. De onde se formam as exclusões? E aí descobri, metodologicamente, cinco exclusões. A exclusão econômica, pela pessoa que não tem o dinheiro. A exclusão por políticas públicas, por ação ou omissão. Ou seja, quando o governo atribui uma telefônica à capacidade de determinar quem tem acesso ou não pelo valor de mercado, nós temos um problema. Então, isso tem que mudar. Nós temos exclusão cultural. As pessoas não entendem o inglês. E a língua da internet é o inglês. 60% do material produzido na internet é o inglês. Então, isso afasta as pessoas. Nós temos o problema da educação, que não é um problema só da educação formal, uma educação que as pessoas não conseguem se transformar na internet, porque elas não têm o mínimo de conhecimento, o mínimo de nada para poder trabalhar a ferramenta internet. Então, estar o conhecimento na frente é como se existisse o nada, porque ela não consegue interagir com esse conhecimento. E nós temos a exclusão histórica, porque ela é reforçada. Então, as exclusões históricas na América Latina, com índios, negros, ela é reforçada, ela é duplicada na internet. Se nós formos ver todas as pesquisas relacionadas a acesso à internet, vemos que índios e negros na América Latina são os mais excluídos. Nós vamos agora conferir parte da bibliografia base utilizada neste estudo do professor Vitor Hugo. Michael Foucault e o Direito de Márcio Alves da Fonseca, Editora Saraiva. Em Defesa da Sociedade, de Michael Foucault, Editora Martins Fontes. Direito e Internet, Coordenadores, Milton De Luca e Adalberto Simão Filho, Editora Quartielatã. E lembre que este é um espaço aberto ao conhecimento e você também pode participar. Para isso, entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico academia.stf.jus.br. Nós vamos a um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta. Até já! Hoje, o Academia debate a dissertação do mestre em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Vitor Hugo Pereira Gonçalves, inclusão digital como direito fundamental. Os convidados do programa são Edio Azevedo, advogado e especialista em Direito Digital, e Célia Regina de Souza, especialista em gestão da comunicação e assessora da Secretaria de Inclusão Digital do Ministério das Comunicações. Bom, antes de iniciarmos aqui o nosso debate, vamos conhecer algumas publicações de teses e dissertações que ganharam o mercado editorial. Sociedade em Comum, disciplina jurídica e institutos afins. Dissertação de Marcelo Andrade Férez, Editora Saraiva. Tributação e livre concorrência, Dissertação de Diego Bonfim, Editora Saraiva. Justiça Social e Distributiva. Desafios para concretizar direitos sociais. Tese de Ricardo Castilho, Editora Saraiva. Bem, e quem quiser ter acesso também ao trabalho do professor Vitor Hugo, não que ele esteja publicado no formato físico, ou seja, o livro, até para combinar com o tema, esse direito à informação, à inclusão digital, ele está disponível na internet. Na internet em dois sites. www.teses.usp.br e no site www.poti.com.br Todos eles podem ser acessados gratuitamente e vocês podem participar e contribuir com o engrandecimento dessa questão da inclusão digital como direito fundamental. Ok, está aí então. www.teses.usp.br www.poti.com.br Convido, gostaria de contar aqui com a professora Célia para dar início aqui ao nosso debate. Queria agradecer primeiro o convite e queria parabenizar o Vitor Hugo pela iniciativa, pelo direito voltado à questão da inclusão digital, por esse seu olhar. Li com atenção a sua dissertação e acho que a gente vem pensando no mesmo rumo. Essa concepção de trabalho na Secretaria de Inclusão Digital, no Ministério das Comunicações, passa muito por todas as preocupações que você colocou, pelas séries de exclusões que você apontou, econômica, das próprias políticas públicas, a cultural, a de formação e a histórica. A gente sabe que na zona rural é diferente da zona urbana a apropriação. Aliás, o termo bem apropriado não é só o acesso à tecnologia, a apropriação desse direito de inclusão digital, ele é diferente, por exemplo, entre as classes sociais, que a gente já sabe, ele é diferente nas várias regiões geográficas do nosso país, no Sudeste ele é completamente diferente do Nordeste e do Norte. Então, são vários aspectos que a gente tem que enfrentar quando se propõe a falar de inclusão digital. Acho que também a gente tem boas notícias. A TIC Domicílios 2011, que é um trabalho do Comitê Gestor da Internet no Brasil, do CGI, ele mostra que cresce a posse do computador nos domicílios brasileiros, vem crescendo, acho que a gente vê isso nas nossas casas, nas nossas vizinhanças, inclusive. As tecnologias móveis estão avançando, o uso da internet nos domicílios, ele vem substituindo em muito o acesso que, principalmente, classe C, alguns setores da nossa sociedade faziam nas lanhals. As lanhals estão buscando a sua nova vocação, porque o computador está chegando em casa, o computador e a internet. Está crescendo a proporção de brasileiros que compram na internet. Agora, as barreiras são grandes, acho que vem sendo muito bem enfrentado pelo governo brasileiro algumas questões. O preço, acho que o próprio preço do acesso à internet vem caindo, a questão do acesso ao computador, a compra, as pessoas estão podendo comprar e ter em casa. Agora, o grande desafio, eu acho que é vencer as questões de infraestrutura, que acho que o trabalho também aponta, que é uma preocupação nossa. A banda larga vem crescendo grandemente também no Brasil. Aliás, essa pesquisa da CGI aponta que, em 2011, a banda larga móvel ultrapassou pela primeira vez o acesso discado no Brasil. Mas a gente ainda tem aquele que tem a tecnologia mais de ponta com aquele que tem os recursos bem mais atrasados, aquele que pode acessar na sua casa, no seu celular, onde tiver e aquele que precisa ainda ir a um espaço público para ter esse acesso à internet. O importante, acho que é dizer que a nossa preocupação vai muito no rumo que o Vitor Hugo vem apontando. E aí, eu queria que ele falasse um pouco mais sobre a escolha que ele fez do termo inclusão digital. Você analisou vários outros termos, divisão digital, apatádio, quer dizer, de todas as formas que se falam, você se deteve nesse aspecto, o termo específico, inclusão digital, nele e no que você aponta também como o seu contrário, que ele chama para o... Queria que você falasse um pouco mais sobre isso, que acho que isso ajuda bastante no avanço dessa discussão. Uma das minhas preocupações sempre foi definir o objeto. Nós começamos a definir o objeto pelo nome. E, hoje em dia, academicamente, existem muitos problemas de terminologia, que é mais correto. Inclusão digital não é o mais correto, academicamente falando. Mas, historicamente, eu sou formado em História pela USP também, além de Direito. Historicamente, o termo inclusão foi baseado nas lutas sociais da década de 1970, que, depois da Segunda Guerra Mundial, todos os países de primeiro mundo tiveram acesso a conquistas materiais que foram negadas aos países de terceiro mundo naquela época, hoje não é mais, países subdesenvolvidos. E essas conquistas deveriam ser apropriadas também pelos países de terceiro mundo. E eles lutaram através de conhecimento, de luta teórica, por conta da inclusão social. Então, a inclusão digital tem um paralelo muito importante com a questão das lutas da inclusão social. E a inclusão digital nada mais é do que isso. Você tem que lutar, não é um objeto tranquilo, não é uma questão simples, a Célia sabe disso no governo, e é uma luta. E a luta é importante para você conquistar direitos. Porque quem não luta, não conquista. E não se apropria de direitos. Quando ele é atribuído, não há luta. E o ser humano não consegue transformação social sem lutar. Então, a inclusão digital, ela parte dessa questão de valor, que é muito importante no meu trabalho, que sinto falta na legislação que existe hoje em dia, principalmente do marco civil. O marco civil tem um problema de lacuna de valores e de princípios. Ele é muito técnico. E o termo inclusão digital, ele por si só, ele tem aquela carga valorativa que faz com que o direito seja apropriado e que você lute por ele. Eu quero ser incluído. Eu quero ir onde está o conhecimento. Eu quero produzir o meu conhecimento. Eu quero ser visto. A questão dos direitos humanos tem muita relação com eu quero ser visto. Eu quero lutar contra a opacidade dos dominadores e eu quero buscar um lugar nesse mundo. Então, a inclusão digital, em termos de próximo à inclusão social, o que é diferente do que o americano chama de digital divide, que nada mais é do que a diferença entre você ter ou não ter a tecnologia. E essa é uma briga minha, porque nós estamos importando modelos americanos para o Brasil e para a América Latina. Nós estamos construindo uma identidade diferenciada da deles. E buscar o termo inclusão digital é buscar uma identidade latino-americana, africana, asiática, de todos aqueles que foram excluídos. Eu acho que é muito mais apropriado usar a inclusão. Eu gostaria muito que, a partir desse momento, dessas discussões que estão sendo levantadas, o governo brasileiro utilizasse somente a inclusão digital e não acesso à internet como está sendo utilizado na comunidade europeia, que é o direito ao acesso à internet como direito fundamental. Não é. É a inclusão digital. Professor Edio Azevedo. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando de um programa que pode promover um debate acadêmico desse nível e que pode ser assistido por todos que estão em casa. Gostaria de parabenizar o professor Vitor Hugo pelo trabalho. É uma dissertação que tem, aliando a necessária erudição acadêmica a um outro aspecto que é o mais relevante, que é uma aplicação prática, que é o que a gente deseja como resultado dos trabalhos acadêmicos. Em regras, bons trabalhos trazem boas aplicações práticas. Puxando esse gancho da internet, uma pesquisa de 2010 realizada por um instituto canadense traz a informação, e para mim é até surpreendente, de que 91% dos brasileiros gostariam de ter o acesso à internet em alta velocidade como um direito fundamental. Nessa mesma linha, a PEC 479 de 2010, apresentada pelo deputado Sebastião Bala Rocha, sugere a inclusão no rol dos direitos fundamentais, especificamente do acesso à internet em alta velocidade. Fazendo um contraponto com isso, logo na introdução do trabalho, o professor Vitor nos traz a informação que a maioria de nós conhece, de que a internet no Brasil é uma das mais caras e ineficientes do mundo. E ele atribui a isso o fato de que há uma mistura de deficiência regulatória, incompetência política e incapacidade judiciária. Então, eu gostaria de saber, e ouvir a opinião do professor, o que pode ser feito de imediato, nos próximos anos, tanto pelo Poder Executivo, quanto o Legislativo, quanto o Judiciário, o que esperar dos poderes na aplicação do direito à inclusão digital? Muito boa pergunta. Vamos, uma parte que eu enfrento todo dia, que é o Judiciário. O Judiciário não entende o que é a internet, não sabe do que nós estamos tratando, e ele não entende com a necessidade da população. Eles não sabem nem como utilizar as transformações do processo eletrônico. Então, se você não sabe o objeto e não está aberto, porque em vários debates o Poder Judiciário foge, você tem um problema da incapacidade judiciária de entender o objeto. E, quando você tem essa incapacidade, nós temos várias decisões, caso Daniela Sicarelli e outras decisões, em que o Judiciário não entende a complexidade do fenômeno. Ele não percebe que, por exemplo, nas questões que a gente trabalha na Abusar, na Associação Brasileira de Usuários de Acesso Rápido, desde 2000 a gente fala que a internet tem que ser banda larga, faz tempo. O Judiciário toma decisões que são contrárias à inclusão digital. Ele toma decisões baseadas numa perspectiva economicista, numa perspectiva em prol das telecomunicações, não em prol societar. E isso é uma complicação, porque o Judiciário não entende que se faz inclusão digital através dele. Que, se ele entender a inclusão digital como necessidade da população, ele poderia implementar a inclusão digital. Por exemplo, na questão do provedor de acesso à internet na banda larga. Eu acredito que nós temos dois problemas. O problema de você onerar o custo do serviço, que fica mais caro, então a telefônica cobra X e o provedor, que não é necessário, cobra mais 20. Então, você inviabiliza economicamente a inclusão. E, por outro lado, você inviabiliza também a análise de crimes informáticos. Como é que você vai capturar um pedófilo se você não sabe quem é o provedor de acesso? Eu posso falar, ó, meu provedor é o UOL, não é a telefônica, porque é assim que a justiça determina. Então, quer dizer, fica uma lacuna jurídica muito grande. Então, essa incapacidade do Judiciário atrapalha o desenvolvimento da internet no Brasil. Em relação ao governo brasileiro, e nos últimos anos, o governo Lula, houve um incremento muito interessante. O Lula caminhou muito bem nas políticas públicas. Ele deixou encaminhado agora o projeto de inclusão digital, que a Célia está aqui com a gente. E falta caminhar mais. E caminhar mais é enfrentar essa situação, por exemplo, das telecomunicações de infraestrutura. Quem atribui, quem vai ser incluído ou não, são as empresas multinacionais. Não é o governo que atribui. Eu quero aqui agradecer ao professor Vitor Hugo e parabenizá-lo pelo trabalho. Acredito que ficou com um pouquinho a sensação de quero mais, né? Sim. Agradecer também a Célia Regina e ainda também ao professor Edio Azevedo, que aqui compareceu, que nos ajudou nesse debate no programa Academia de hoje. Obrigado e até o próximo programa.